O que é o nosso GT, Transparência, Combate à Corrupção e Controle Social? O que esperar da atuação do Ministério Público no tema Combate à Corrupção, Transparência e Controle Social? O primeiro é criar um programa de formação voltado aos servidores do MP e um programa voltado à sociedade civil sobre transparência e controle social, com base nos princípios da democracia participativa, inclusive mediante parceria com instituições públicas ou privadas. Exatamente e especialmente com relação à lei de transparência, que há um desconhecimento por parte, muitas vezes, dos próprios servidores, do próprio Ministério Público e muitas entidades que estão avançadas muito nesse tema e que podem trabalhar em conjunto e avançar muito na questão da transparência e do controle social. O segundo, assegurar o recebimento, institucionalização e internalização das iniciativas do CNMP pelos membros do Ministério Público, por quanto existe a sensação de que nem todas as diretrizes do Conselho Nacional do Ministério Público chegam até os promotores nas comarcas. Ou seja, tudo isso que nós estamos aqui discutindo e as ações que a gente vê, que o próprio Conselho emite, muitas vezes não chega lá na ponta, nas cidades onde os promotores têm uma atuação e onde a sociedade civil tenta fazer essa articulação com o Ministério Público, muitas vezes não consegue. Terceiro, promover e divulgar mecanismos que garantam a preservação da isenção dos membros do Ministério Público e, em especial, em relação com agentes públicos e com o poder econômico. Aquelas situações onde a gente tem demandas com o Ministério Público, demandas que não são atendidas porque o Ministério Público tem relação com o poder local ou mesmo o poder estadual, outros agentes públicos, que acabam evitando essa atuação de forma efetiva, como deveria acontecer. O seguinte é assegurar a atuação do Ministério Público para que as respostas ocorram no tempo previsto na Lei de Acesso à Informação, realizar ações contínuas e monitoramento, tanto no atendimento da transparência ativa quanto passiva pelos órgãos públicos. A informação disponibilizada de forma completa e no prazo legal é imprescindível para o exercício da cidadania. Além do Ministério Público fazer esse acompanhamento, esse monitoramento dos pedidos de respostas e da forma como eles são atendidos ou não, que é uma forma que o próprio Ministério Público pode solicitar, também naqueles casos em que o cidadão ou a entidade faz os pedidos, não são atendidos e mesmo após o recurso, os entes que deveriam prestar informação não prestam informação e aí o cidadão e a entidade não tem o que fazer e aí então seria o Ministério Público atuar para garantir que isso aconteça. O seguinte, assegurar mecanismos de controle da atuação policial na repressão a manifestantes populares acompanhando as violações de direitos dos ativistas e seus defensores, isso especialmente em decorrência das manifestações que estão acontecendo desde o ano passado e das dificuldades que os manifestantes têm encontrado com a repressão policial e os próprios defensores dos manifestantes que têm as suas prerrogativas na defesa dos manifestantes sendo atingidas. Garantir a segurança Estou certo? Sim, garantir a segurança dos ativistas sociais acompanhando a execução dos programas de proteção e em especial o programa nacional de proteção dos defensores de direitos humanos investigando os recursos repassados em programas de governo e convênios para ONGs e Estados pela Secretaria Nacional de Direitos Humanos. Essa é aquela situação grave do ativista que denuncia, depois acaba tendo uma perseguição, entra no programa de proteção que dura pouco tempo, depois ele fica abandonado à mercê daqueles opressores que estão efetivamente cometendo os crimes e a vítima acaba virando o próprio ativista que faz as denúncias. Inclusive com esses recursos que são repassados de forma equivocada e que não atendem o seu objetivo. Exigir a implantação dos portais de transparência pelos municípios com informações compreensíveis, inteligíveis e atualizadas contemplando o registro dos repasses locais e isso objetivando inclusive aquelas questões mais recentes dos royalties de recursos que são repassados para municípios e Estado que vão para verbas que vão para o gabinete sem informação exatamente de onde são gastos e que com essa transparência a sociedade civil poderá ter um monitoramento melhor. monitorar a implementação das propostas extraídas das conferências de participação social a exemplo da conferência de transparência e controle social a CONSOCIAL nos âmbitos municipal, estadual e federal e o que inclui todas as conferências e aqui especificamente da CONSOCIAL com as propostas, 80 propostas que foram extraídas da conferência e que não tiveram sequência assim como das demais conferências nossa, meu tempo já está voando realizar o compartilhamento de experiências exitosas do Ministério Público com entidades sociais verificar se há estados em que os membros do MP são proibidos por instrumentos normativos de conceder entrevistas e avaliar se essa proibição é de fato necessária pois é possível apurar possíveis desvios e não proibir de maneira generalizada a palavra dos promotores sugere-se atenção especial ao Ministério Público de Contas órgão que apesar de possuir independência de trabalho sessão de serviços e realização de... peraí, peraí vou falar de novo sugere-se atenção especial ao Ministério Público de Contas órgão que apesar de possuir independência legal mantém-se por vezes sob o julgo dos presidentes dos Tribunais de Contas no que tange a espaço físico de trabalho sessão de servidores e realização de concursos para o quadro sugere-se que o MP faça indicações de alterações legislativas considerando a larga experiência nas falhas das leis que combatem a corrupção materiais e processuais para que as bancadas federais e estaduais recebam tais sugestões diretamente do Ministério Público e diariamente vemos promotores queixando-se de falhas legislativas que permitem a impunidade entretanto não vemos a sugestão de mudança sendo compilada pela instituição e direcionada ao legislativo sugere-se a criação de cargos técnicos suficiente para a boa atuação ministerial o item 2 quais valores devem fundamentar a relação entre o MP e os movimentos sociais transparência, eficiência, imparcialidade, ética, lealdade, compromisso horizontalidade nas relações com os movimentos sociais honestidade, solidariedade, reciprocidade, proatividade, participação popular e por fim o terceiro quais as oportunidades de associação conjunta do MP com os movimentos sociais no tema combate à corrupção, transparência e controle social criar e aprimorar ferramentas para o acesso e interação da sociedade com o Ministério Público inclusive com a disponibilização virtual do acompanhamento dos procedimentos sobre os quais não haja sigilo assumir o compromisso com a transparência e a abertura institucional mediante a criação de ouvidorias externas no âmbito do Ministério Público nos modos da lei complementar 132 de 2009 que contempla a participação social promover o aprimoramento funcional dos membros do Ministério Público para a área eleitoral realizando parcerias para seminários e audiências públicas com o objetivo de definir as prioridades de atuação nessa área realizar ciclos de conferências públicas com movimentos sociais para definição de atuação estratégica institucional e do planejamento estratégico prevendo e viabilizando estrutura realística adequada à demanda social assegurar mecanismo de transparência e controle social no exercício do controle externo da atividade policial assegurar a realização de audiências públicas quando da elaboração dos editais de concursos públicos em especial em relação ao conteúdo programático de direito penal que garante os direitos constitucionais realização de capacitação dos ingressantes com estágio de vivência nas situações de conflito e cursos promovidos por entidades da sociedade civil e movimentos sociais e por último participação de conferências como observador e fortalecer o funcionamento dos conselhos de participação social tempo esgotado então agradeço a atenção de vocês obrigado Obrigado